Boa noite. Veremos como desenhar uma assinatura à mão livre no Word e duplicá-la. Começaremos com um documento em branco. Você verá a eficiência no nível de duplicação. Na guia Inserir, crie uma tabela com duas colunas e cinco linhas. Uma vez criado, clique com o botão direito do mouse na borda da tabela, para ter propriedades. Na aba de linha, especificaremos a altura para 2 cm. Resta desenhar a minha assinatura e duplicá-la. Na guia Inserir, Inserir forma. Aqui apontamos para a forma livre, desenho à mão livre. Clique nele e tenho a ferramenta, com a qual tiro a minha assinatura. Agora tenho o objeto. Com o clique direito, propriedades, coloco-o em preto e mantenho a espessura da linha. Em seguida, atribulho a cor preta. Para duplicar esta assinatura agora em várias células da tabela, pressione a tecla Control. Não solte o dedo. Você pode descobrir que este método é rápido e instantâneo. Antes de terminar, agora eu poderia gravar ou salvar como. Boa noite. 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 Obrigado.